Da imagem, uma execução, pessoal. Olha lá, chegaram pra matar. Um jovem foi executado no que se suspeita ser uma ação de tribunal do crime. A Larissa Dourado vai voltar, ela que tá com o delegado, volta com o delegado pra gente pra trazer as informações detalhadas. Larissa? Exato, a vítima tinha 22 anos, Branquinho, de acordo com o que foi levantado pelas informações da investigação, então, da Polícia Civil de Drolândia, né? Ele era morador de Drolândia. Ele teria, então, esse envolvimento, ou pelo menos as dívidas referentes ao tráfico de drogas. Mas vamos conversar mais uma vez com o delegado Sérgio Henrique Alves, que vai trazer mais detalhes a respeito dessa apuração. Mas, como você bem disse, as imagens são chocantes. Pelo menos seis disparos aí desse jovem que estava de bicicleta e foi cercado por esses dois suspeitos nesse carro branco. Delegado, conta pra gente. A gente observa ali a agressividade desse passageiro que estava nesse veículo que, em momento algum, ele titubeou, né? Ele já desceu atirando contra essa vítima. É, exatamente. São umas imagens muito fortes, né? Que a gente não consegue nem explicar o porquê. E o que a gente pode ver, assim, o que a imagem transmite, né? Não é o resultado da investigação, mas o que a imagem transmite é que é um crime de execução, né? Feita pelo Tribunal do Crime, porque os tílios se dirigiram muito ao rosto do rapaz, né? Pra justamente mostrar, né? Eles têm essa característica de querer mostrar e se afirmar, né? Como a lei do crime. E essas ações deles são muito violentas, muito ricas em detalhes, é uma linguagem criminal muito forte. E o que foi possível verificar a respeito da identificação desse jovem de 22 anos? Ele tinha algum tipo de registro criminal? Teria mesmo esse envolvimento com o tráfico de drogas? É, a vítima, né? Ela recentemente foi presa pela Polícia Civil. Esse ano, ele já cometeu, creio eu, mais de 20 furtos na cidade. Inclusive, a bicicleta com que ele estava, ela tinha sido furtada. Recentemente foi entregue hoje à tarde à delegacia, a vítima. Ele era um ladrão, quanto mais, o usuário de drogas. Ele tinha dívidas com o tráfico de drogas, tanto em Aparecida de Goiânia. E em Hidrolândia o tráfico é muito pequeno, né? Nós até não acreditamos que os autores sejam de Hidrolândia. Primeiro por estarem de carro, né? Nós temos na equipe tanto policial civil quanto da Polícia Militar, moradores, né? São policiais que residem na cidade há muitos anos. Eu tenho um policial que é nascido e criado na cidade. É um veículo que não é característico da cidade. A pessoa que fosse da cidade, cometeu o crime em algum carro, a gente identificaria. É um carro de fora, as pessoas parecem ser de fora, né? E nós não temos esse volume de tráfico em Hidrolândia para justificar esse crime. Certo. No caso, a gente observa, então, essa agressividade desses suspeitos, tanto do atirador quanto do comparsa para poder proporcionar a fuga. Quais serão os próximos passos referentes até mesmo laudos? Já foi possível constatar quantos tiros essa vítima levou e como que vai prosseguir essa investigação? Nós estamos aguardando o laudo de exame cadavérico, ele que vai nos dizer com quantos disparos ele faleceu. Mas pode se ver garantidamente que pelo menos quatro disparos no crânio, né? Deve ter causado a morte dele. Nós estamos aguardando esses laudos, o laudo de local de crime de morte violenta, as pesquisas de veículos que entraram na cidade através de câmeras de vigilância. E estamos aguardando para ouvir também as pessoas familiares e as últimas pessoas que tiveram contato com ele para que a gente possa tentar fazer uma linha aí de onde ele estava vindo, para onde ele ia, se tinha alguém que estava ameaçando, coisas desse tipo. Tá certo. Muito obrigada, teu delegado, Sérgio Henrique Alves, conversando conosco mais uma vez aqui no Cidade Alerta e trazendo esse trabalho específico da Polícia Civil de Hidrolândia que está combatendo referentes tráfico e outros crimes, como a gente mostrou aqui na tela do Cidade Alerta. Eu volto com você, Branquinho. Muito obrigado, Larissa. Agradeço ao delegado pela disponibilidade que está sempre aqui com a gente e o Cidade Alerta está sempre de portas abertas. Valeu!